Pra mais um dia levantei sempre de cabeça erguida Porque reclamações nunca me fez ir pra frente na vida E vi muita coisa acumulada, sobrecarregada Mente dos meus mano que já não entende mais nada E eu tô pronto pro game, sem my name Viatura passa em baça e os lock não treme Godine's na visão é outro esquema, é situação trema Ainda pra ficar mais brasa, a track junta com a B na cena O sono é leve e as ideias releve Porque o rap tá tempos na minha pele, não preciso ter fama E nem quero essa bosta, eu vim pra soltar a voz Porque chegou o meu direito de resposta Sem maldade, o povo não acorda Não percebe que a cada minuto nós tá com o pescoço na corda Sobrou mais um T, e agora é sem massagem Minha inspira só ainda fala que o rap não é viagem Corrompido passa longe, eu penso no amanhã Chega leve no sono leve Aqui é Psycho Clan Sem estresse o que acontece Aparece e bota a cara Sem neurose, sem leste Se liga bitch, aqui é minha área Chuta a porta, fita corta Acordei e tô de volta Noite tensa, e aqui não é revolta Não sou MC frustrado, olha em sua volta Quem muito fala na sala de aula, vai perder a nota No meio da madrugada, a insônia me maltrata Versos paralelos na minha mente viaja Me esforço muito, pra pescar cada palavra E pôr na ordem certa, nasinhas enfatizadas Não me sinto muito bem não, não O pesadelo não é cru, ganha calado escuridão Enquanto os outros dormem, fico atento, atenção Pois as lembranças do dia chegaram pra me dar inspiração Só não leve, pede que eu releve Sobre o que acontece, em tese é o que se escreve Transcende sem greve, então espere, pois o que descreve Pego leve, lhe mostro, uma prévia logo, em breve Não, não durmo no ponto, versus não nascem pontos O dom é pra quem é, sem essa de desconto Cobrança é válida, assim que rimas eu monto Cobro ardo, aumente minha mente sem nenhum conto No bolso, beat bugueiro, Godinez vem rasteiro 2032 e a família é de guerreiro Cotia tem rap, e não somos o primeiro É o nosso clã, viemos bem sorrateiros E prevejo o fim das linhas, não vou me estender Na próxima escrevo mais, pra tu melhor entender Sem ramela, parceiro, toma E E antes que eu me esqueça, sou Coab, MC, muito prazer E antes que eu me esqueça, sou Coab, MC, muito prazer E antes que eu me esqueça, sou Coab, MC, muito prazer Obrigado.